Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, nesta aula, aula 11 sobre as 10 classes de palavras, nós vamos estudar sobre a interjeição. O que é essa classe de palavras, como identificar dentro de uma frase, ok? Bom, se você ainda não assistiu as aulas de 1 a 10, aproveite, procure no canal, assista todas elas para manter a sequência e você estudar e aprender morfologia, dominar as 10 classes de palavras, beleza? Bom, como de costume, antes de entrar na classificação das interjeições, é interessante a gente trazer o conceito, igual a gente faz de costume em todos os vídeos. Bom, interjeição, de acordo com a gramática normativa da língua portuguesa, é o que? Olha só, é a palavra que procura expressar de modo vivo um sentimento. Pode ser alegria, pode ser uma emoção, pode ser um aplauso, ou seja, o que é a interjeição? É um termozinho, uma palavra, um vocábulo que a gente tenta exteriorizar um sentimento, seja de alegria, de emoção, de aplauso. Eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de interjeições, de acordo com a classificação. Mas existem muito mais, ok? Mas com base nesta dá pra vocês entenderem o que é conjunção. Olha só, de acordo com a classificação da gramática normativa, a gente tem, ó, interjeições que exprimem aclamação, advertência, agradecimento, afugentamento, alegria, alívio, animação, terror. Todas essas classificações estão ligadas aqui, ó, a alegria, a emoção e a questão de aplauso, de sentimentos, né, tentativa de exteriorizar, deixar vivo, o quê? Um sentimento por meio das palavras. Quais são essas palavras? Palavras, olha só. De aclamação, a gente pode ter, por exemplo, viva! Por exemplo, se eu chego em uma festa e vejo um amigo meu, viva, você tá aqui? Isso é o quê? Esse viva vai funcionar como interjeição. Pode ser de advertência, olha só, alerta, atenção, calma. Se tem uma pessoa correndo, uma criança correndo na rua, né, e eu entro na frente do carro e falo, calma, pra criança passar e ser atropelada. Esse calma aí funciona como interjeição, né, de advertência. Também temos interjeições de agradecimento, ó, grato, obrigado. São interjeições de afugentamento, ó, fora, passa, rua. Se você tem um cachorro e ele gosta de ficar entrando na sua sala, na sua casa, ficar enchendo tudo de pelo, você fala, passa, sai, isso aí é o quê? Interjeição, passa, fora, rua, sai, beleza? Ó, interjeições também relacionadas à alegria. Ah, é, ô, eita, aleluia. Dependendo de como você expressa essas palavras, elas vão, o quê? Trazer sentimentos de alegria, emoção, por exemplo. Ah, se eu, né, jogo na Mega Sena e ganho, eita, caramba, ah, beleza. É o quê? É um sentimento, uma exteriorização de sentimento relacionada ao quê? Alegria. Também temos de alívio, ó, ufa, a, arre, de animação, avante, vamos, de terror, ui, credo, cruz, entre várias outras. Se você pegar alguma gramática e for ver a classificação dos tipos de interjeições, vocês vão saber que existem várias e outras podem surgir a partir da evolução da língua. As pessoas podem criar novas interjeições dependendo da situação comunicativa, beleza? Então, não há uma, vamos dizer assim, uma sistematização nessa classificação. Eu quero que você entenda o quê? Que a interjeição é o quê? É a palavra que procura expressar de modo vivo emoções, de alegria, de sentimento, ou seja, tentar exteriorizar por meio de uma palavra um sentimento. É basicamente isso, as interjeições, tranquilo? Bom, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, manda mensagem, beleza? A gente finaliza aqui o nosso conjunto de aulas sobre morfologia, focando nas 10 classes de palavras, tranquilo? Bom, bons estudos, sucesso e até o próximo vídeo. Ah, e não esqueça-se de inscrever-se no canal, beleza? Até a próxima!